E aí, bros brositas, beleza? Aqui é o Kaisite e sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de bizoiada com o Game Virus. Bros brositas, esse é um jogo de sobrevivência com a visão isométrica, tá? Com o enredo padrãozeiro, né? O mundo se acabou com o vírus e a gente tem que sobreviver aqui nesse mundo, beleza? Bom, antes de tudo eu tenho que agradecer gigante aí a Polyverse Games, que é a desenvolvedora desse jogo, que ela me cedeu um aqui, aqui, pra gente testar aqui, tá? Então, Polyverse, muito, muito obrigado por ter confiado e apostado no canal, tá? Muito obrigado de coração. E lembrando, tá, brosada, assim que vocês assistirem esse vídeo, quem se interessar em adquirir o jogo, eu vou estar deixando o link aí na descrição, beleza? Então, espero que vocês curtam esse jogo, tanto quanto eu. Vambora. Ok, aqui estamos nós. Bom, o jogo está em acesso antecipado, então bugs podem ocorrer, tá? E o jogo, infelizmente, ainda está completamente em inglês, mas possivelmente terá tradução. Possivelmente, espero, né? Bom, aperte E aqui. Vamos pegar a mochila aqui, ó. Aperte E. Beleza, pegamos a mochila. Bom, se vocês olharem, eu quero que vocês me digam quem que é esse carinha. De que jogo vocês já viram ele? Bom, vamos aqui. É o tutorial básico, né? Cara, ele me lembra um pouco o estilo zomboide, tá ligado? Se zomboide tivesse esse gráfico, nossa, ia ser muito mais convidativo, cara. Ah, aperte X. Ah, para girar a câmera, ok. Beleza. Show de bola. Será que tem alguma coisa aqui na mala do carro? Não, não tem. Ok. Vamos seguir, vamos seguir por aqui. Abra seu inventário apertando I. Ok. Está aqui nosso inventário. A gente tem uma lata de comida, não é isso? É, uma comida enlatada e uma garrafa de água. Beleza. Get back. Hã? Por que ele está mandando a gente voltar para cá? Let it be. Por que ele está mandando a gente voltar para cá? Drag. Ah, tá. Beleza. É porque eu estou pulando o tutorial aqui, né? Está mandando a gente dropar isso aqui. Dropar isso aqui. Ok. Certo. Podemos fechar aqui. É... E beba... Ah, a gente tem que beber. Aperta um aí, ó. Estamos comendo aqui. E vamos beber água. Ok. Ah, agora pode lutear aí, fia. Ok. Lanterna e bateria. Equipe a bateria e equipe a lanterna. Certo. A gente equipa a bateria aqui. Equipe a lanterna. Fechou. Aí apertou dois e um. É isso? Ok. Beleza. Temos lanterna. É... Deve ser alternada... Alternadamente você pode pressionar o seu mouse... É... O scroll do mouse, né? E mover a câmera. Ah, sim. É... Ele quer dizer que a gente pode girar assim, né? Aperta o scroll e pode girar a câmera do... Do jogo. Opa! Minimizei aqui. Socorro. Ok. Beleza. Fechou. Vamos lá. Siga... Ah... Os postes, né? Light poles. Bora, bora. Não sei se é uma boa que tá correndo. Corrida dele tá engraçada. Não tá? Ó... Nossa! Aqui era fim de... Fim de... Da linha, né? Fim da estrada, da rodovia. Ah, tá o fim do mundo. Ô, louco. Ok. Opa. Fim da zumbizinha ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Agacha, agacha. Ixi, me viu. Ô, crap. Levanta já. E agora? Ê, lasqueira. Será que eu consigo derrubar ele no soco? Aê! Se um zumbi cair no chão, você pode... Ah! Era pra eu ter chutado ele! Ah, você pode chutar... Chuta ele. Morreu? Eu acho que ele morreu, hein? Ok, vamos lutear o maluco aqui. Ó, a Glock, hein? O que é isso? Ih, rapaz. Certo. Ele tá mandando a gente colocar a Glock aqui. Tá mandando colocar aqui. Vamos botar, João. Ih, olha lá. Por aqui. Ué. Ô, crap. Ô, caramba. Pera aí, aperto dois. Ah, aperto o air. Beleza, recarregamos. Pera... Não, 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 não. Ok. Tá mandando a gente atirar no zumbi aqui, né? Ok. Vai lá, Patu. Não, não era pra eu ter atirado, não. Vamos seguir pra cá. Tá mandando a gente seguir o caminho... De lama? Deve ser caminho sujo, sei lá. Vai encontrar abrigo. Vambora, 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 vambora. Corre, João. Corre, João. Bom, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é o nosso nível. Isso aqui é o nosso HP, estamina, fome, sede, o cansaço e a bateria. Eita, era pra ter desligado aqui, né? Vamos pegar aqui. Ih, rapaz. É isso que... Eu lembro até desse... É do mesmo jogo, hein? Hum, quero ver quem vai se ligar. Quero ver quem vai se ligar de que jogo que é esse aqui. Coloca aí nos comentários, né? É, aqui é normal, bros. É muito normal desenvolvedoras comprarem assets, né? Que são chamados de assets, por exemplo. O cara vai lá em... Um modelador 3D modela essa casa aqui. Aí ele fecha no arquivo e isso é chamado de asset. Esse carro é um asset, esse personagem é um asset. Então os caras vendem isso. E outras pessoas compram e desenvolvem seus próprios jogos, né? Certo. O que é mais dica? Siga. Tá, o abrigo é isso aqui. Vamos entrar aqui, vai. Ok. Encontramos abrigo. Upamos. Beleza. Amanheceu. Tem um baúzinho aqui. Uh, faquinha. Vamos pegar isso aqui. Ah, isso é a luz, né? Beleza. A gente não precisa ir dormir, porque a gente já tá. Usei a faca. Vou botar a faca aqui. Para pegar a madeira de uma árvore e craftar uma armadilha de tridente próximo de um buraco de coelho. Certo. Bora ver aqui. Vamos pegar a pedra aqui, né? Que pedra é isso, eu acho. Ok. Tá, ele tá mandando a gente pegar aqui. Pegar a faquinha. Acho que são 10, se não me falha a memória. Ok. A gente pode criar aqui. Deixa eu ver se eu tenho madeira suficiente. Temos. Beleza. Podemos criar aqui. Uma armadilha. E a gente tem que botar numa parada de coelho aqui. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui. Deve ser aqui, eu acho, né? Ah, não. Ele tá mostrando uma pedrinha. Que da hora. Ah, é. Tem aqui, ó. O címbolo do coelho aí, ó. Ali, ó. É aqui mesmo? É isso mesmo. Aqui, pra isso. Isso. Pra cá, ó. É aqui. Não é isso? É aqui, ó. Toca do coelho. Beleza. Colocamos aí e começar a construir. Ah, mais uma característica parecida com aquele jogo lá, hein? Sem de nada. Espero que o coelho seja capturado. E pode pegar a carne dele, né? Stripped. Não sei o que seria. Stripped. Stripped. Sei lá. Será que pegou? Qual seria o barulho de pegar? Acho que eu tenho que me afastar mais, né? Wait for the rabbit. Hum. Dá aorinha, cara, o jogo. Tomara que eles atualizem mais e traga cada vez mais conteúdo, mano. Já imaginou se se transforma num concorrente do... Do zomboy, cara? Ih, mano. Eu não queria lutar com esse bicho, velho. Será que com a faca dentro da ponta? Pega a faca, João. Pega a faca. Será que a faca quebra? Errou. Ai, ai, ai. Toma. Bate, bate. Tem que dar um tempinho. Calma. Ai. Sabia que ele ia me pegar. Ah, filha da mãe. Ok. Peguei o coelho. Zombie hunter. Ah, bom. Ah, não tem nada, irmão. Pra lutear aí, fi. Será que pegou o coelho? Bora ver, bora ver. Doelho. Ah, já vem com a carne? Ô, louco. Então tá, né? Vamos craftar uma campfire. Próximo ao seu abrigo, né? E usar pra cozinhar a carne. Show de bola. Show de bola. Pula aqui. Vamos botar aqui do lado de fora mesmo. Aperto o... Ixi, tá chegando mais gente aí. Utilidades... Seria aqui. Buildings. Campfire. Ok. Bota aqui assim. Show. Ah, caramba. Será que ele vai me bater aqui? Ah, ele não tá dando dano aqui, ó. É. Ele tá quebrando a cerca, ó. Eu não tô gostando dessa música, cara. Ai, roubo. Ai, ai, ai. Ai. Morreu. Vai lá pra tu, João. Ué, cadê o loot dele? Ô, 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 ô. Cadê? Ah, qual é, irmãozinho? Deixa eu ver aqui no porta-mala desse carro aqui. Opa. Ah. Aperte aí. É, eu tô apertando. Não tá... Talvez não tenha um... Implementado aí no sistema de direção, acho. Ó, tô vendo que tem uma parada ali em cima, hein. Certo. Vamos fazer aqui, ó. Fazer nossa fogueira. Ah, tocando bateria. Show. Adicionar madeira e apertar o E. Certo. Tem a madeira? Eu tô apertando. Certo. Vamos cozinhar a carne. Show. Crafty. Peguei já? Peguei, fi. Como é que tá aqui de comida? Comida, 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 comida. Ah, não vou comer agora, não. Vá próximo... Vá próximo do rio e aperte C pra beber água. Onde é que tá o rio aqui? É ali, né? Ixi, é ali. Vamos ter que passar por esse zumbi aqui, cara. Caraca, se... Tem que tomar cuidado. Vá meu HP como é que já tá ali, ó. Sai, sai, sai. Calma. A gente tá tudo under controle. Ai! Quase! Toma... Ah, bateu. Nossa, filha da mãe. Sai aqui, filha. Sai, sai, sai. Calma, calma. Aê! Upamos! Bom... É... Ele... Onde é que o cara que veio se chama de skills? Tem um botãozinho, velho. Deixa eu pegar esse daqui também. Toma. Tem que pegar o tempo, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ixi, jara. Ux! É! Valapatô. Ai, ai! Errou, errou o fio. Aê, valapatô. Dá uma coisinha, velho. Ah, peraí, velho. Tá, vamos beber água, vai. Vamos beber água. É... Pegue rochas no chão. É... É... Perto de... Buracos de coelho, né? Toca do coelho. É, mas aqui não. Toca do coelho. Mas eu peguei aqui, não é mesmo? Ah, não dá pra descer aqui, não. Ou será que dá? Dá, dá. Tá, vamos ver aqui, ó. Será que tem alguma coisa pra gente pegar aqui? Não consegue, né? Será que tem coisas pra gente lutear? É, não tem. Tá, vamos dar uma olhada aqui na água. Beber. Aperte C pra beber. É, será que ele pode estar bebendo água direto do rio, cara? Acho que sim, né? Eu tenho uma garrafa vazia, não tem? Pô, ele... Eu tinha, né? Era que eu até... Ah, fui tapeado. O que é isso aqui? Ah, quest journal. Ah, implementar, colocar. Eu não tinha visto isso aqui, não. Eu testei a primeira vez, não. São as quests, né? Que a gente tá fazendo. Beleza, aqui é o craft, aqui é o inventário. Ah, é. Isso aqui são as skills, tá? É, nós temos três pontos. A gente pode colocar tanto em saúde, né? Ó, vai aumentar o máximo de saúde, né? No valor... É... Isso só vai aumentar em 20%, né? A cada ponto gasto, né? É, estamina vai aumentar 10%. Do máximo, no caso. Força. Vai aumentar o dano com a sua mili em 5% a cada ponto. Expertise, né? Expertise, né? De armas. Vai aumentar a durabilidade em 15% de cada ponto gasto. Craft e aumenta a quantidade de itens que você pode craftar a cada ponto. Hum, entendi. Tá, então vamos colocar um aqui. Vamos colocar... Estamina. Ah, vamos botar estamina, é bom. Saúde e força, tá? Boa ideia. Vamos botar um cada aqui. Certo. Só que tá anoitecendo e é bom a gente sair daqui, cara. É bom a gente sair daqui. Eu queria que esse mapa girasse junto, velho. Seria mais legal. Que hora que é? É melhor... Acho que é melhor a gente ir lá pro abrigo, velho. Ixi, gira tudo aqui, meu Deus. Acho que é melhor a gente ir lá pro abrigo e dormir. Esse negócio sair de noite não dá certo, não, cara. Aí... Ah, caramba! Que isso? Dorme! Dorme, dorme! Ele entra aqui? Não, né? Aí, ferrou! Dorm... Eu tô dormindo aqui e ninguém me pega. Ninguém me pega. Será que ele vai morrer? Ah, ele não... Nossa, tem que dormir, João. Você é louco. É louco, Fih. Como é que tá a barra de fome aqui? Tá. A gente tem mais uma carninha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui pra cima. Vai que tem alguma coisa interessante, né? Ah, cara. Eu acho que esse sistema de câmera eu deveria botar... Me... Possibilitar, né? Olhar lá pra frente, tá ligado? Girar. Porque eu posso só girar assim. Mas eu não posso girar a câmera, descer pra olhar lá pra frente, tá ligado? Dorme... O que é isso? To replenish. Não sei o que é isso. A sleep bar. 30 metros. Tá, ele quer dizer que dormir vai fazer... Baixar... A comida e a água, tá? Vai lá fora... Ah, dentro do carro, tá? Vamos voltar lá no carro. Acho que agora a gente vai poder dirigir ele. Será? 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 Bora ver, bora ver. Certo. Eu tenho mais ponta, hein? Uh, pei de novo. Vamos colocar em... Força. Vamos colocar em força, vai. Boa. Será que a gente pode lutar ele agora? Ah, nossa, que da hora. Agora tem carrinho, fi. O carro é lento. Não sei o que é a gás, não sei. Procure nas proximidades um posto de gasolina, né? Devagar, devagar, gente. Devagar. Agora deve ser... Não, pra cá não é. Tem que ser pra cá, né? Vamos por aqui, vamos por aqui, vai. Calma, calma. Só tem os car... Epa, não, não. Não joga pra água, não, fi. Ih, suba, 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 suba. Boa, boa. Que daorinha, cara. Beleza. Deve ter um posto de gasolina pra cá, cara. Espero, né? Será que a gente pode atropelar zumbi? Certo. Ó, tem pedra ali. Opa. Mais um caminho, vamos dar uma olhada aqui. Ih, rapaz. Oh, crap, acabou a gasolina. Acabou? Ou ele atolou mesmo? Ih, rapaz. Será que... O que é que é que é que é que é que é que tem pra gente lá? Ó, parada de ônibus. Caraca, já passou... Nossa senhora, já vai anoitecer de novo. Acho que eu dormi demais, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim, cara. Tem um carro ali na frente, se desce pra gente entrar nele. Passar a noite, se desce pra gente entrar nele. Oh, caramba. Ué, por que que... É, tá bugado, né? Tá bugado, bugado. Ele não tá... Ó, peguei a arma, ele não tá atacando. É, deu uma bugadinha, hein? Sabia que eu... Ó, dá vacilo não, fi. O negócio é backstab, só. O negócio é Dark Souls, fi. Ai, caramba, quase. Ai, Maria. Alô, como dá uma coisinha aí, vai. Comida, cara. Puxa vida, uma latinha de comida, não custa nada. Nunca te pedi nada. Pregos, muito obrigado. Bom, deixa eu ver lá se o coelho tá pronto. Eu quero pegar o coelho pra gente sair... Aliás, eu já vou... Eu acho melhor já dormir, cara. Pra gente sair com esse carro quando estiver de manhã, porque senão... Beleza. Já temos um... Ó, pode até pegar isso aqui. Ah, cara, não vou esperar não. Vambora, vai. Porque se eu for esperar... É... Ah, vou ter ido pelo outro lado, né? Se eu for esperar, a nossa barra de comida vai cair de novo. Não, não, não. Pra frente, pra frente. O que é isso que ele tá dizendo que o carro tá preso? Eita, era pra ter loteado essa lata de lixo, hein? Deixa eu sair aqui do carro, pra ver. Essa lata de lixo tem cara que tem coisa aqui, hein? Ah, qual é, irmão? E esse carro aqui, esse táxi? Nada também... É, não. Ah, cara, eu até... Eu tô curtindo o jogo. Tá, com as coisas pra melhorar... Ah, tá. Isso aí é fato, né? Tá legal, tá legal. Tá divertidinho. Eu confesso que se o Zombod fosse com esse gráfico assim... Eu tenho um preconceitozinho com o gráfico do Zombod, eu não nego não, cara. Mas eu acho que o melhor jogo de sobrevivência vai ser o cara... Vai ser do cara que pegar... Tipo, um jogo 3D mesmo, estilo... Ou 7 Days, ou DayZ. Mas que... Eita, que é o FPS aqui... Ó, o carro fica preso de novo. Eu não sei o que é Unstuck. Ah... É como se ele fosse pra pegar no tranco, eu acho, né? Sim, como eu tava falando. O cara que pegar essa mecânica toda de Zombod, esse realismo, Me colocar num jogo tipo DayZ, velho... Vai ser o jogo, mano. What the f... Ah, esse Unstuck é quando o jogo der uma bugada, cara. Ó. É, ele... É como se fosse desbugar, né? O carro, eu acho. Interessante, interessante. Só que eu preciso de um... Post, né, cara? É, realmente ele travou de tudo. Aqui, grosada. É, não teve jeito, cara. O carro ficou preso ali. Deixei ele ali mesmo. Deixa eu pegar esse camarada aqui. Ó, você... Você é espertinho, né? Toma aí, filho da mãe. Caiu. Vai lá, patou. Vamos, pelo menos, dar uma olhada ali. Eu acredito que essa questão do carro, eles devem melhorar logo. Eu espero, né? Pelo menos. Ó, ele passa por lá. Passa a mão. Certo. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, né? Será que seria o posto isso aqui? Não, é não. Ok. Subimos de nível. Daria pra pegar esse carro aqui. Seria bom, né? Não, não consegue, né? Será que dá pra entrar ali? Espero que dê, porque tá anoitecendo. Boa. Aê, filho. Tem luz aqui? Será que tem luz aqui? Pegamos o quadro. Será que eles entram aqui, cara? Bora ver, bora ver. Álcool. Opa, o que é isso? Ele recua. Opa, comida enlatada. Delícia. Vamos comer aqui, ó. Vamos comer uma comida enlatada aqui. Tá meio ruim aqui já, ó. Tchau, hein? Ixi! Ele tá ruim de água também, cara. Putz. Era bom que aqui nessa... Nessa pia tivesse, hein? Tá, só vou abrir a porta depois que o zumbi... Aliás, depois que amanhecer, filho. Como é que a gente poderia dormir, né? É bom pra descansar. Se é que eu consigo dormir, né? Ixi, não dá pra dormir aqui, não. Ih, caramba. Deu bom agora. Ok. O maluco aqui morreu. Uh! Peças de plástico. Cara, a gente tá precisando de água, mano. Era pra poder beber água aqui na... Será que pode beber? É o... Qual era o botão? Era o... Acho que não pode. Tá, deixa eu aumentar... Força pra gente matar zumbi ainda mais rápido, cara. Tá, vamos tentar entrar nessa outra aqui. Vai, 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 vai. Rápido, rápido, rápido. Espero que não tenha zumbi aqui dentro também, né? Beleza, beleza. Caralho, é pra poder dormir, velho. Como assim, mano? Ah, achei meio zoadinho, hein? Gaussi deve ser... É... Gaussi, né? Talvez. Gunpowder. Deixa eu pegar isso aqui. Calma, tem que pegar a distancinha certinha aqui. Calma, se tiver muito perto ele recua. É, beleza. Um pouquinho, um pouquinho. Vai, lavador. Aço, peça de plástico. Vamos nessa outra aqui, rápido, rápido. Rápido, já. Fecha, fecha. Vamos ligeiro aqui. Cara, não acredito que eu vou morrer ou de exaustão ou de sede. Exaustão, acho que não. Acabei de pegar uma barra de proteína. Ah, peguei uma gun repair kit. Peguei uma gun repair kit. Deixa eu ver se o maluco vem pra cá. Ó, pegamos uma... Pegamos uma... Pegamos uma... Uma gásia, vai aumentar aqui o HP, eu acho. Pelo menos ela disse que aumenta 20%. É isso mesmo. Show de bola. Tô com sede. Putz, velho. A energia vai dar comida e melhora seu sono, né? É, mas a sede realmente não tem o que fazer, cara. É uma comida, a gente deu conta. Amanheceu. Bom, vamos torcer pra que eu achasse algum lugar pra beber água aqui. É isso que eu falo, cara. É a questão da câmera. Tinha que girar, tá ligado? Descer a câmera pra você olhar por horizonte. Porque assim fica difícil. Vocês tem que eu morrer de sede. Toma. Vem cá, Maria. Vem cá. Que é Dark Souls, filho. Ó, só o Brawl nas costas aqui, ó. Toma. Flexstab grosso aí, filho. Aí, ó. Toma. Dá coisa. Dá coisinha. Água. Ah, me dá uma água. Uh. Será que dá pra beber? Não. Dá, dá, né? Mas se eu comentar a água... Vai, vai, vai. Aê, filho. Nossa, me salvou o zumbi Zé. Obrigado. Olha. What the fuck? O que é isso aqui? O que é isso aqui, filho? What the hell? Tá bugado, né? Morreu, morreu, morreu. Fita. Fecha. Álcool. Madeira. A gente tá precisando de água, vou usar. Ah, a gente se bem que quase que encheu ali, né? Vamos dar uma olhada nessas aqui agora. Vamos ver nessas aqui primeiro. Álcool. Álcool. Ou pra fazer bandagem, né? É, lembra um pouco as questões de zumboid, tá ligado? Com esse sistema de você ficar com o inventário aberto. Se bem que lembra o outro jogo que eu falei que esse aqui pegou alguns elementos. Pegamos um shot de cano duplo. Agora a gente só não tem munição pra ela, né? Growabilidade 100. Dois canos. Permite munição de 12, né? Quick succession. Só falta munição. Seria bom se a gente arrumasse aqui, hein? Vai ter nessa outra casa aqui, quer ver, ó. Ih, o outro zumbi tá bugado também, ó. Ok. Tem mais pontos aqui pra gente gastar mais três pontos, cara. Vamos botar mais força. Vamos botar mais estamina. Vamos botar saúde agora, vai. Ok. Tem killer. Muito obrigado, cara. Que não estava, viu? Foi aquela barrinha de proteína, viu, velho? Senão a gente ia morrer de exaustão. Oh! Errou! Errou o fio, Maria. Vai lá, Batu. Nada aqui. É, carros não tem como tá luteando, né, cara? Você que daria pra lutear. Ok. É, já lutei tudo. Oh, tem uma escadinha. Será que pode subir a escada? Será que fizeram já o sistema de escadinha aqui? Toma, Maria. Toma. Opa. Ok. Vamos ver se dá pra subir aqui. Não, não dá ainda. Ok, bom. É isso aí, bros brositas. Deu nosso tempo aqui, cara. Meu veredito, com toda sinceridade. O jogo é bom. Mas, tem o que melhorar ainda, cara. Tem muito o que melhorar. Sistema do carro ali, que ele ficou preso. Esse sistema da câmera. A otimização, né, também. Que ele tá dando umas engasgadas, como vocês estão vendo. Mas é um jogo que... Tá legal, cara. Ele só precisa melhorar. Mas, claro, o jogo foi lançado dia 1º de julho. E hoje, que eu tô gravando dia 6, já teve atualização, tá? Então, o cara tá... Ou os caras, né? A empresa, ela tá até empenhada, cara. Beleza, bros brositas. Eu tô encerrando por aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido mais essa aventura. Tanto quanto eu. Eu gostei do jogo. Vamos ficar de olho nas atualizações dele. Quem sabe a gente não traga uma série futuramente. Quem sabe. Objetivo completo. Mais corda. Deixa eu dar uma olhada rapidão nos crafts que a gente pode fazer aqui, cara. Utilidades. Ah, placa. Ah, dá pra fazer um... Um galãozinho de combustível. Flecha básica. Campfire. Wooden fence, que é cerca de madeira. Workbench. Basic cabin, que é uma casa lá. Uma cabaninha básica. Baú. Blacksmith. É, lembra muito aquele jogo. Lembro bastante. Será que é o mesmo desenvolvedor, velho? Porque os assets estão parecidos. Estão parecidos não. Alguns assets são os mesmos. Algumas... Como é que eu posso dizer? Skills não. Algumas... Olha, tem isso aqui que eu nem... Ah, não. É por dentro da casa. Está podendo lutear por fora. Algumas mecânicas, né? Está lembrando do outro jogo. Que eu quero que vocês adivinhem. Coloquem aí nos comentários. Beleza? Bom, é isso aí, bros brositos. Estou encerrando por aqui. Muito obrigado. Se você assistiu do começo ao fim, sem pular nada. Saiba que você mora no meu coração. E se puder, não esquece dos três C's. Curte, comenta e compartilha aqui. Sua ajuda gigante, tá? E se você chegou até aqui, curtiu o conteúdo e quiser acompanhar os próximos... Ixi, quebrou minha faquinha. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? É isso aí, valorzão. Até a próxima. Falou.